Ô gente, olha lá, uma cobra cascavel. Não põe a mão não, Nath, não põe não, ela pica. Cuidado, cuidado. A cobra cascavel, ela balança o chocalho, tá vendo o chocalho, o chocalho? É meninosa. Ô gente, eu peguei a cobra cascavel na minha mão. Na mão? Na mão, olha lá, ó. Na minha mão a cobra. Eu vou colocar a cobra na frente da casa da Amandinha, gente. Vem comigo aqui, vem. Coloquei. Olha lá. Agora, Nath, vem cá. Vem cá, Nath, vem cá, vem cá. Vem. Nath, você chama, você chama, não, Nick, Nick, você, você. Você chama Amandinha, tá? Tá bom, tá bom. Vem cá, Nath, vamos esconder aqui, vamos esconder aqui. Eu vou chamar, eu vou chamar, vem. Chama ela, vai, Nath, chama ela, vai. Vai de casa. Oi, Amandô, de casa. E ela vai levar um susto. Ai, tá indo. Agora, sai correndo, Nath, sai correndo, Nath. Acorda. Acorda. Vem aqui, Nath. Quer essa cobra. Oh. Ah. Ei, você fez uma cobrinha. Ela só fez um carinho. Carinho, carinho? Sim, porque ela é boazinha. Oh. Oi, Amandinha. Não, Amandinha. Cobra, oi. A Amandinha virou amiga da cobra. Ah, não é tão medo. Ai, Amandinha, vamos ela pra dentro. Ela vai levar a cobrinha pra dentro da casa. Não deu certo. A cobrinha não deu certo pra trolar a Amandinha. Gente, gente. Tem um lagarto gigante, um lagarto. Lagarto? Lagarto. Você tá vendo esse lagarto? É uma lagartixa gigante, tá vendo? Parece uma foca. Vamos levar, vamos colocar lá dentro da casa da Amandinha. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Lagarto. Lagartixa gigante, tá vendo? Lagartixa. Aí. Nati, você chama a Amandinha e chama ela pra um passeio. Pra um passeio. Passeio? Passeio? Um passeio. Não, é um passeio. Vamos esconder, vem cá, Niki. Vem cá, vem cá, vem cá. Tá bom, tá bom. Esconde, esconde, esconde. Amandinha! Ai! Vamos pro passeio? Vamos, vamos. Nós vamos fazer um passeio. Vamos passear. Vai passear. E a Amandinha vai passear. Niki, Niki, Niki. Oi, oi, oi. Vamos na casa da Amandinha. Você fica olhando, tá bom? Tá bom. Eu sou vigia. É. Você fica olhando, se ela vir, você avisa, tá bom, Niki? Aqui, ó. Dá um grito, tá bom, Niki? Dá um grito, tá bom? Tá bom, eu dou um grito, tá bom, tá bom. Onde que eu coloco o lagarto agora? Eu vou col... Ô, Niki! Niki! Oi! Oi, oi, oi. Eu vou colocar o lagarto gigante na pia. Na pia da cozinha, tá bom? Na pia! Ela vai ter um susto. Ela vai entrar na cave na pia. Aqui, ó. Aqui. Ó. Aqui, Niki! Ô, lagarto! Ô, lagarto, Niki! Agora vem, então ela vem, né? Ela tá vindo, ela tá vindo. Vamos, Niki, vamos voltar! E ela tá chegando. Vamos voltar. Esconde, esconde. Nati, dá tchau pra ela. Dá tchau pra ela. Tchau! Tchau, Nati! Ela vai ver o lagarto agora, gente. Olha o lagarto, Amandinha. Ah, o lagarto na minha pia! Ih, não! Quem contou isso? Quem foi responsável? Foi você, lagarto! Foi não, Amandinha! Foi sim! Você tá rindo! Foi não! Não tô! Não tô, mãe! Não tô! Mas eu sou amiga do lagarto! Oi, lagarto! Oi, amigo! Oi, amiguinho! A Amandinha também virou amigo do lagarto! Ai, você é muito bonito, lagarto! Não, ele é bonito! Não, ele é velho, Amandinha! Não, ele é bonito! Ele é meu amigo! Amandinha vai ver só. Não deu certo com a cobra! Não deu certo com o lagarto! Vamos ver se ela gosta de peixe, grande! Olha! O tamanho do peixão! Peixão! Peixão vai dar certo! É um tubarão! Um tubarão! Tá vendo? Tubarãozinho! Olha! Ih! Que isso, lagarto! Ih! Que agradão é esse! Gente, vou colocar o ativote para o tubarão, tá bom? De onde? Vou colocar o tubarão na lagoa! Na lagoa! Na lagoa? Ela tem uma lagoa? Na lagoa, não! Na piscina! Na piscina! Na piscina, boa, boa! Ela tem piscina? Ela tem piscina aqui, ó! Vou colocar o tubarão! Fica olhando! Sai da água! Sai da água! Sai! 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 Olha lá o tubarão! Ah lá! Nique! Nique! Você chama ela para tomar um banho na piscina, tá bom? Tá bom? Para nadar! Beleza! Tá bom? Tá bom? Vem cá, Nath! Vem cá, irmão! Vou ficar olhando aqui! Vou chamar! Vou chamar, hein! Espera um pouco! Deixa a gente sair, Nique! Você chama, tá bom? Ah, beleza! Vai lá, vai lá! Vem cá, Nath! Eu vou ficar aqui olhando, tá bom? No ponto de ônibus, tá bom? Nique do ponto de ônibus, tá bom? Tá bom! Vou chamar ela, vou chamar! Abaixa, Nath! Abaixa, abaixa, abaixa! Bora, vai! Olá, Mãidinha! Sai da casa! Está aqui! Vai! Vem, vinda, vamos! Na piscina, tá bom! É, vai calor hoje, né? Sim! Vamos! Ih! Dá um pulo, vai! Dá um pulo! Dá um pulo, duvido! Tá bom, vou pular dele fechado, hein? Hoje fechado! Hoje fechado! Vai! Vai! Sim! Yeah! Ah! Ah! Tuparão! 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 Tuparão bonitinho! Ah! Oi! Oi, Tuparãozinho! Você quer ser meu amigo? Não quer ser amigo não, Mãidinha! É sim! Tuparão atual é meu amigo! Ah, não! Não deu certo com a cobra, não deu certo com lagarto, nem com tubarão! Vocês conhecem esse aqui? Esse aqui é o jacaré bico grande É o bico grande Bico pequeno Olha o picão dele Tá vendo aqui? Bico grande Gente, eu já sei onde eu vou colocar A Amandinha, ela tá dormindo, né? Ela tá dormindo, Amandinha Ficou de noite, né? Vou colocar o jacaré bem aqui na janela Na janela aqui, ó Na janela Na capricha dela Olha lá Olha o jacarezão Olha o jacarezão ali, ó Alô, jacaré Té cima da cabeça da Amandinha E quê? Tio, ela tá dormindo Nath, Nath, vai lá E faz cosquinha no pé da Amandinha Tá bom Vai levantar O jacaré Ai, o que tá fazendo cosquinha? Ai, o jacaré Ai, o jacaré Ai, o jacaré O jacaré Foi você, Nath Foi você Foi você Não, não É o jacaré do pico Do pico O jacaré vai ter saído da água Pra você te ver Oi, jacaré Oi, riquinho Você vem me dar boidinha Não, não vem me dar boidinha, não Ele vem me dar boidinha Boidinha Vem, não É o jacarézinho Ah, não gostei Você pode morar na minha casa Não pode Não pode Sim, pode Não pode Pode Vai ver só quem vai morar na casa dela agora Vê só Olha aqui É o tigrão É o tigre É o tigre Agora eu vou colocar lá na casa da Amandinha Vou colocar agora Eu vou embora Eu vou embora Vou pegar o ônibus E vou embora E agora? Vai lá, Niki Chama ela de volta Eu vou impedir ela Eu vou impedir ela Amandinha Ah, minha Amandinha tá indo embora A Amandinha tá indo embora Eu não aguento mais o Rock Por quê? Ele fica colocando desiste na minha casa Eu vou embora pra outra cidade Não, não precisa disso Não, não Vou embora sim Eu vou esperar o ônibus Não, fica aqui Não, não Vou embora Ela vai ver só Nati, fica olhando aí, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom Distrair ela, Niki Distrair ela, vai Então, Amandinha Você vai mesmo Eu vou Eu vou morar na outra cidade Mãe Mãe Oi Olha quem veio a te visitar, Mãe Tinha Quem veio a te visitar? Ah, o tigre Mas eu não tenho medo desse tigre Por quê não? Porque ele tá terço Olha, eu posso ter carinho nele Ah, carinho Não tenho medo Não é carinho, não é carinho Não tenho medo Vai ver só Vai ver só Amandinha Oi Olha pra cima 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 O tigre O tigre O tigre Tá solto Ele tá solto, Amandinha Ele tá solto Não Você não vai pegar o ônibus e ir embora, né, Amandinha Eu vou pegar assim E eu nem tenho medo desse tigre Eu gostei, não, Amandinha É, bonzinho Mas eu vou embora mesmo assim Pode ir embora Eu vou ficar com a sua casa então Falei primeiro Tá bom, pode ficar Eu nem queria mesmo Então eu vou ficar com a sua casa Tá bom, então fica Eu vou ficar com a sua casa Tá bom E ela vai ser só minha agora Só minha, viu Nath, Nick, eu deixo você entrar, tá bom Eu deixo você entrar, tá bom Tá bom Amandinha, não pode Não pode Só a gente, né Só a gente, né Só a gente É, só a gente Amandinha tá olhando ali Olha Toque, toque Toque, toque Amandinha, você não pode entrar Não Olha lá Aqui já tem que chamar Para o passeio Ali, ó Ali Ah Ah, ele tem um segredo Vamos Olha Olha, ele é água roxa É isso Você fez suquinho na água Suquinho na água Suquinho na água Para eu entrar, para eu entrar É, para você entrar Pode, vai Tá bom Nada, nada, nada Nada, nada Olha você Tira Tira Tira, Amandinha Não, não tira Tira Não gostei Mas vai vim cá Sempre Vim cá, Amandinha Vai ter troco Não Vai ter troco, Amandinha Vai ter troco Não, aqui está uma Eu arrumo Você arruma, 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 arruma Sim Você arruma Tem que entrar na água verde Ah, então se eu entrar na água verde Eu vou ficar verde É verde? Sim Verde? Sim Sim Pula Não funcionou, Amandinha Não funcionou Funcionou sim Funcionou não Funcionou não Funcionou, funcionou Ai Ai Não gostei Dindo Tira 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 Legenda Adriana Zanotto